Agora, pessoal, vou falar de uma série que estreia amanhã, na verdade é um documentário que vai ser exibido no Apple TV+, que é sobre ela, Selena Gomez, a namorada do Faustão! Opa, tô zoando. Selena Gomez vai viver, né, ela vai ter esse documentário que vai explorar essa intimidade dela. Ela vai ter que, vai falar sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre o lúpus, né, essa doença que ela enfrenta atualmente. O nome do documentário é Eu e Minha Mente, em português. My Mind and Me estreia amanhã, né, sexta-feira, 4 de novembro, no Apple TV+. Eu quase falei Disney+, mas não é não, gente, Apple TV+. Quem não sabe, Selena Gomez começou a carreira muito jovem ainda, em programas infantis, então ela sempre esteve aí nesse mundo do show business, e isso gerou alguns problemas pra ela, com ansiedade, depressão e toda uma série de questões que acabaram sendo tratadas publicamente. Até hoje, Selena Gomez ainda é vítima de muito hate. Então, por exemplo, na série lá, Only Murders in the Building, que é uma série ótima, comédia excelente, disponível aqui no Brasil, no Star Plus, mas que é da Hulu, né, nos Estados Unidos, ela vive sendo comparada, né, que ela tá com o Steve Martin e o Martin Short, ela vive sendo comparada, menosprezada na sua atuação. Mas, olha, ela tá ótima na série, eu adoro a série, a série é bem divertida. Selena Gomez também tem uma grande carreira como cantora, né, então ela tem vários hits de sucesso, gravações, por exemplo, com diversos artistas, e ela já namorou nomes como The Weeknd e Justin Bieber. Então, essa é a Selena Gomez, e a gente vai conhecer mais da intimidade dela nesse documentário, My Mind and Me, que estreia no Apple TV+. Lembrando que esse papo de documentário sobre cantor e sua moça tá em alta, né? A gente já teve do Shawn Mendes, teve aqui no Brasil do Zezé de Camargo e da Vanessa, que mais a gente pode lembrar, teve da Demi Lovato, né, que é um documentário super polêmico, foi logo depois dela ter passado por Rehab, né, depois de uso abusivo de drogas, onde ela conta, por exemplo, que tava usando drogas pesadíssimas, como heroína, crack e tudo mais. Então, esses documentários mais íntimos sobre os famosos, né, estão aí em cena há muito tempo. Tem o famoso, né, os documentários sobre a Britney Spears, que mostravam o movimento Free Britney, que acabaram fazendo com que ela se livrasse da tutela do pai, que já durava mais de uma década. Então, olha, esse documentário, eu tô com expectativa alta, é o tipo de conteúdo que eu gosto de ver na internet, então eu vou ver com certeza, gera muita fofoca, adoramos fofoca, é isso aí.